O que eu vejo de mim iria, o que eu te explique, o que eu te espalda, o que eu vejo de mim iria. Eu sinto que temos de valor, nossa salvação, o que eu vejo de mim iria. O que eu vejo de mim iria, o que eu te explique, o que eu te explique. Eu te formo de mim iria, e você vai nos cantar em Siéria? Te juro Luz Tão Buizisi – Vemos cantar e dançar, tijungo está de ouvir E a morte, o balcão e a filha da nossa terra A tijungo está de ouvir os cantares dançar A morte vem ouvir É um canto tão bonito pra toda a gente rir É um canto tão bonito pra toda a gente rir Estou um pouco constipado, sinto-me muito aflito Pra toda a gente rir É um canto tão bonito E pra toda a gente rir Mas que bonito serão pra a gente se divertir E mais que bonito serão pra a gente se divertir E mais que bonito serão pra a gente se divertir E mais que bonito serão pra a gente se divertir Bem para ouvir e repetir Bem temos um CD gravado Para ouvir e repetir Mas infelizmente movendo O balão e o despido acabado Mas para ouvir e repetir Temos o CD gravado Para ar-me-te, ar-me-te, ar-me-te A ver te pique do balão Já tem que estarmos fugindo A ver te pique do balão Já tem que estarmos fugindo A desistir, só nos prometo Mas tem bem com menos sal Já tem que estarmos fugindo E antes fiquem do balão Não fujem, não fujem Há muitos que querem ir ao galo Esta missão competir Há muitos que querem ir ao galo Esta missão competir Quero que a vinho de frente O despido do balão Esta missão competir Há muitos que querem ir ao galo Esta missão competir E por mim estou determinado No canto nunca desistir Por mim estou determinado No canto nunca desistir E enquanto eu puder cantar Espírito deve ser cantado No canto nunca desistir Por mim estou determinado No canto nunca desistir Em qual destino é desistir Em qual destino é desistir Enquanto o meu alegre e contente Precidei contribuir E eu cantando vou desejar E saúde para toda a gente Precidei contribuir Enquanto o meu alegre e contente Precidei contribuir Para mim queiro me levar E eu não quero ir Para mim queiro me levar E eu não quero ir Se não o meio de viagem Pois pode empresário Aonde eu não quero ir E não o meio de viagem Quato mês de milagre E eu não quero ir Quato mês de milagre E eu não quero ir Quato mês de milagre E eu não quero ir E aí